e faz tempo que eu não faço um vídeo do emulador xeplay ele é ótimo para você que tem um computador com processador intel dual-core i3 com 4gb de ram ele não funciona menos do que isso então vamos começar o link do emulador está aqui na descrição eu já tinha feito um vídeo de como instalar o xeplay quando esse computador estava funcionando a placa de vídeo depois eu vou falar sobre isso tá mas você vai precisar ver o vídeo para você entender esse ok então você vai ter que fazer isso porque nesse vídeo eu não vou explicar muita coisa porque eu não vou conseguir por causa do notebook que é muito fraquinho então você vai precisar desse vídeo que eu vou deixar aqui em cima então assiste os dois para você entender melhor tá bom então o link do emulador é esse é oficial o xeplay.com é só você clicar aqui ó em baixar xeplay e você desce a página e vai estar aqui o download é só você clicar em cima e ele vai estar baixando aqui pra você ó se você está no chrome ele vai estar baixando assim é bem rápido o emulador pesa 3.5 giga ele é bem pesadinho mas ele é muito bom mesmo então vamos fechar tudo isso aqui eu fiz um vídeo instalando no notebook da samsung né eric funcionou não ele instalou baixou mas não dá pra jogar não tem condição trava muito porque ele tem um processador intel pentium é muito mais antigo né mas se você tem um i3 um dual core um processador mais novo ele vai funcionar então não me xinga não dá dislike no vídeo então o culpado é seu computador se não funcionar o vídeo vai funcionar bem para mim também não funcionou eu não vou esconder nada funcionou eu vou falar que não funcionou é porque não deu certo mesmo mas o emulador é muito bom então assiste esse vídeo aí que eu fiz do emulador nesse meu notebook então eric por que você não instalou no seu notebook principal ué você tem muito 7 com placa de vídeo 16 giga de ram eu sei mas na hora de instalar o emulador ele pede para mim atualizar a placa de vídeo e eu não posso atualizar porque eu não tô usando ela porque ela tá queimada então se eu atualizar pelo menos o drive e não usar ele vai usar mesmo assim a placa de vídeo infelizmente ele não reconhece o meu processador que tá atualizado tá bom então infelizmente eu não consigo instalar justo esse emulador ele pede isso já naquele outro no notebook não tem placa de vídeo então não vai pedir para atualizar né porque já tá atualizado na última versão do processador então deu esse boi porque é complicado tá então desculpem pela qualidade do vídeo para instalar é muito fácil você vai lá no ícone clica com o botão direito do mouse e vai executar como admin ele vai pedir para você executar né então você clica em sim e ele vai abrir o setup de instalação é só você clicar nesse botão instalação rápida e ele vai baixar e instalar para você assim que terminar de baixar ele vai abrir automaticamente se para você abrir e não vai não vai esse número aqui ó fica bugando você desativa seu antivírus e você tenta reiniciar o emulador ou computador ele é capaz de bugar tá bom então fica ligado aí nessa hora mas o emulador é muito bom tá eu já usei esse emulador quando esse notebook tava funcionando bem a placa de vídeo ele é muito bom teste simulador no seu computador não precisa ter placa de vídeo é porque pra mim eu tenho a placa de vídeo só não tô usando porque ela tá queimada né então mas mesmo assim eu tenho que estar com o drive dela infelizmente porque senão vai ficar instalando automaticamente a placa de vídeo tá queimada mas ela tá sendo reconhecida ainda no computador então tem esse problema aí né até na hora de eu editar ela pede para mim ativar e eu não posso né aí eu tenho um rendimento muito ruim na edição muito ruim mesmo o aplicativo se fecha sozinho na hora que eu tô editando é complicado então deixa o like no vídeo para me ajudar a comprar o computador novo tá porque esse aqui não aguento mais por favor me ajuda aí comprar um pc novo muito bem o emulador abriu de boa né e se para você a play store não abrir e ficar bugado você reiniciou o computador aqui para mim bugou bastante porque eu tava também com wi-fi mais simples né então eu conectei via cabo aí aí ficou muito melhor e também o emulador tava travado ele não tinha inicializado ainda completamente ele tava bugado ainda mas para você e vai ficar perfeito aí depois eu fui lá e fiz login né com minha conta da play store eu recomendo você usar uma conta de teste porque se dá alguma coisa de vazar algum arquivo seu alguns dados aí vai ficar complicado né então pega uma conta que você fez que não tem nada salvo nem cartão de crédito nenhuma conta de banco nada de pagamento tá uma conta lisa e sem nada aí você vai lá e faz login na sua conta de teste tá bom não precisa ser sua conta do próprio jogo não precisa ser depois que você fez a sua conta ele vai aparecer essas opções né mais antigo isso aqui é o sistema antigo do google mas ele vai funcionar também aí vai abrir a play store se para você aparecer o sistema de login bem antigo mesmo é só você tentar fazer login bota sua conta de teste certinho e pede para você avançar aí você avança e vai ficar tudo certo é muito fácil fazer isso aí aí você aceitando as coisas tudo certinho você vai vir na play store e o jogo já vai estar ali a recomendado para você mas se não aparecer é só você pesquisar o jogo que você quer jogar aí você vai lá instalar o jogo porque vai demorar bastante em assim que terminar eu volto muito bem o jogo abriu né deu tudo certo a instalação e eu vou lá fazer login via facebook né o meu facebook antigo então você vai lá e usa o seu facebook o seu google então você vai lá faz login e vai ficar tudo certo né assim que você terminar de fazer login você já pode abrir o jogo né que ele vai funcionar muito bem já nesse computador olha que travado que ficou olha a roupa do personagem olha a situação desse notebook mas era que esse notebook não funciona nenhum emulador então eu testei o smart gaga modificado nesse computador e eu consegui fazer um boiá foi tudo com boot mas eu consegui fazer um boiá não bugou nada até o final da partida consegui jogar e fazer um boiá né então ele funcionou muito bem se você não assistiu esse vídeo eu vou deixar aqui nos cards também junto com o vídeo eu instalando o cheplay no meu computador principal quando tinha placa de vídeo né então como você pode ver o emulador instalou o jogo também né só que tá travando não dá para jogar não dá para você fazer os controle eu não consegui clicar nos controle ó aí aqui eu abri o menu para o vídeo não fica muito nada a ver né então eu vou falar sobre o menu algumas coisas assim aí você abre as configurações do emulador como você pode ver o menu é muito fácil de entender não tem muita coisa em desempenho você vai deixar baixo né mesmo assim eu deixando baixo a resolução baixa o fps baixo não funcionou nesse notebook porque o processador é muito fraco é muito fraco mesmo se fosse um dual core o i3 ia funcionar muito bem porque ele tem seis giga de ram windows 10 tudo atualizado só faltava ter processamento esse computador mas não tem né então fazer o que infelizmente ainda bem que eu consegui pelo menos instalar para mostrar para você que dá para instalar em um computador simples só não dá para jogar né então não vai adiantar muito muita gente instala mais para pegar prêmios coisas assim para não deixar conta muito offline né então em desempenho é muito fácil de entender como eu falei você vai deixar no baixo médio ou alto você pode personalizar botando você mesmo os núcleos do seu cpu né ou a memória ram esse processador o pentium ele tem dois núcleos eu tô usando um né e ele tem seis giga de ram e eu tô usando um no emulador se eu usasse mais giga acho que no emulador ia funcionar mais em que vezes usar 1024 mb que é um giga né então um giga é como se fosse 1000 mb então e acho que funciona mais se eu usasse aí uns quatro giga eu não cheguei a testar mas você faz um teste aí você tem que testar né no seu computador então você pode selecionar as opções mas daí você vai ter que botar personalizado para você mesmo editar as suas definições na resolução é muito importante mesmo eu abaixando a resolução deixando a resolução bem baixa mesmo de tablet ele não funcionou não funcionou o jogo não abriu a resolução não suportou no meu notebook então eu tive que usar 720p que a resolução padrão desse notebook o sistema de opengl né porque ele não tem placa de vídeo se o teu computador tiver placa de vídeo você deixa direct x e eu também deixei os 60 fps mas eu fui abaixar para 20 30 não funcionou não adiantou nada aí depois que você mexeu nessas coisas é só você clicar em salvar que ele vai salvar tudo perfeitamente né aí ele vai iniciar como você pode ver a telinha tá bem pequena né porque eu testei com a resolução baixa mas mesmo assim o jogo abriu mas não funcionou ele dava bug no sistema então eu tive que aumentar novamente a resolução da tela né e o personagem tudo bugado a não dá não tem condição tá não tem condição mesmo se o teu computador tiver um processador mais forte que esse vai funcionar perfeitamente tá bom então desculpem por não ter mostrado o sistema de configurações do jogo o emulador o sistema de mapeamento né esse vídeo aqui é mais para aumentar a atualização né falando sobre o xe play muita gente falou era que traz o xe play por favor aí eu falei eu não consigo mais instalar ele no meu computador só quando eu comprar um computador novo e é isso né quando eu comprar um computador novo eu vou conseguir fazer vídeo jogando mesmo para valer nesse emulador xe play então é isso valeu obrigado quem assistiu até aqui tamo junto sempre e é isso aí né se você tem alguma dúvida alguma dica de vídeo é só comentar aqui embaixo valeu forte abraço a todos falou e até amanhã tchau